Bem-vindos ao canal Top 5, sua fonte confiável para escolhas inteligentes. Hoje, mergulharemos no mundo dos ar-condicionados de 2023, explorando termos como ar-condicionado custo-benefício 2023 e comprar melhor ar-condicionado custo-benefício 2023. Se você busca conforto aliado à economia, está no lugar certo. Analisaremos ar-condicionados de 9.000 BTUs, de 12.000 BTUs, só frio, dual e até portátil. Não esqueça de conferir os links na descrição para garantir o seu. Escolher o ar-condicionado ideal pode ser desafiador, especialmente diante das diversas opções disponíveis. Estamos aqui para simplificar essa escolha, apresentando os 5 melhores ar-condicionados com o melhor custo-benefício do mercado. Antes de prosseguirmos, confira os links na descrição e adquira o ar-condicionado perfeito para o seu espaço. Top 5, LG Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Dual Inverter Voice Free O 220V O ar-condicionado Split LG 9000 BTUs Dual Inverter Voice Free O 220V S4, Q09A31B é a escolha ideal para um sono tranquilo. Com baixo nível de ruído e tecnologia Dual Inverter, garante eficiência e durabilidade. Conte com a função Comfort Sleep e Limpeza Avançada. Compre agora e tenha conforto em todas as estações através do link na descrição do vídeo. Top 4, Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Agrato Só Frio Apresentamos o ar-condicionado da marca Agrato, com 9000 BTUs e 220V. Ideal para manter seu ambiente fresco e confortável. Garanta já o seu para aproveitar o clima perfeito o ano inteiro. Clique no link da descrição para fazer a compra. Top 3, Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midday Air Volutium 9000 BTUs Quente e Frio O ar-condicionado Springer Midday Air Volutium Inverter oferece conforto térmico com economia. Seu sistema inverter reduz o consumo de energia em até 74%. Com o filtro de íons de prata antibacteriano, garante ar de qualidade. Funções como Eco Noite e Siga me proporcionam comodidade. Compre agora e aproveite um ambiente mais agradável. Clique no link da descrição para adquirir o seu. Top 2, Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WinFrey Connect 12000 BTUs Quente e Frio 220V Apresentamos o ar-condicionado Samsung Windfree Connect 12000 BTUs Quente e Frio, projetado para oferecer o máximo de conforto e economia. Com seu sistema inverter e 23 mil micro-saídas de ar, o vento é distribuído suavemente, evitando desconforto. Além disso, o compressor digital inverter proporciona uma economia de energia surpreendente, chegando até 77%. Controle os gastos e a temperatura em tempo real com o aplicativo Smart Fins Energy. Este ar-condicionado também possui recursos inteligentes, como inteligência artificial Auto Coaline, que ajusta automaticamente o modo de operação para manter as condições ideais. Com dois filtros antibacterianos e uma função de limpeza automática, o ar que você respira é sempre fresco e saudável. Compre agora e desfrute de um ambiente perfeito. Clique no link da descrição para adquirir o seu. Top 1 – Ar-condicionado Split 12000 BTUs Agrato Só Frio O ar-condicionado Agrato oferece 12000 BTUs de energia de resfriamento, garantindo o conforto que você precisa. Com controle remoto, é conveniente e fácil de usar. Mantenha sua casa fresca e agradável o ano todo com esse produto de alta qualidade. Clique no link da descrição para comprar o seu agora. Queremos saber sua escolha. Comente qual ar-condicionado você escolheria e, se já possui algum produto listado, compartilhe sua experiência. Sem vínculos com marcas, incentivamos a formação de um fórum dos melhores produtos através da diversidade de opiniões. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e não perca nossos próximos vídeos repletos de dicas para o seu conforto. Sua participação é crucial para continuarmos oferecendo conteúdo de qualidade. Junte-se a nós agora!